Olá, minha povos, um bom dia. Minha nome é Nadine, amém de Fundação Pós-Esperança, mas estou em minha lobo, Lissian. Hoje, em Tromogarim, vim a tempo para mim também falar com nós sobre um tema que, em que a senhora sabe, como é que está passando dentro da landa, exatamente com o tio ou mãe, que tive um problema por causa de tuçular a terra. Nunca sabe se nós entendemos mais ou menos o que significa que tuçular a terra, mas naquele vídeo eu não vou explicar o tio, o que significa, mas eu só quero fazer aquele vídeo para me avisar o tio capo-vergano, o senhorinha Patricio, que, claro, quem sabe, mas foi vítima, ou foi burlada por organizações tipo Blossyndienst e outra organização. Por causa de tuçular a terra, que as pessoas estavam no problema, e de pessoas também que tomaram o menino. E se calar as pessoas, ainda que sabem, mas estavam no problema. Hoje nós recebemos uma pequena quantidade que Blossyndienst fala que ele não é a deminização. Mas hoje nós que concordamos que a deminização não vai para frente, mas também tem certos grupos que ainda que eles que entram em contato com Blossyndienst vão buscar seus direitos. E a mensagem é para aqueles pequenos grupos que ainda que há melda, que ainda que deixam de saber que não existe o problema, mas elas têm que ter definido suas vidas para o pior. Por isso, nós temos que ter capacidade, nós temos que ter como. Se a tua organização dentro da Holanda que crê de ir em nós para nós, vai para fazer aquele amelda. Se uma fundação, Boas Esperanças está ali para nós, tem outra organização também que pode ir em nós. Aquele vídeo ali é para aquele pequeno grupo que ainda que sabe, mas belossindíssimo, que cria um limite que quando você pode inscrever para você dar aquela compensação que você sofre, que você passa. Por isso, aquela mensagem ali mais uma vez é para aquele grupo que ainda que inscreve para dar aquela deminização que eles têm direito. Nós entram em contato com a Fundação Boas Esperanças, a Fundação Boas Esperanças está ali para toda a quenha que cada fala em língua, onde tem problema de idioma, que foi vítima de belossindíssimo, que foi vítima de Toslaca Ferra. Nós entram em contato com nós, tem direito. Se nós quer saber uma belossindíssima porque é o limite de 31 de dezembro de 2023 para nós fazer aquela amelda como vítima de Toslaca Ferra, nós entram em contato com belossindíssimo. Nós faz aquela amelda e para o Maurício não significa mas todo aquele sofrimento que nós tivemos está passando dentro da Holanda para uma injustiça de belossindíssima e por causa daqueles fraude que estive tapando injustamente. Nós entram em contato com nós um vez, com belossindíssimas, nós faz aquela amelda. Se nós tem capacidade, nós podemos, nós entram em contato com a Fundação Boas Esperanças, nós estamos vendo no Facebook, no Instagram, onde nós mandamos um e-mail nastertimboasperança e no Facebook. Porta de Fundação Boas Esperanças está sempre aberta para todo alguém que também esteja ajuda, não ajuda social, mas também apoio em outros lados. Sim, e grupos de Toslaca Ferra, porta está sempre aberta para nós. Nós sabemos que a Fundação Boas Esperanças também foi vítima de belossindíssima e por isso que me incrível aquela motivação para me ajudar em nossos lotes e também em nossos patricios dentro da Holanda. Nós temos a quarta de Fundação sempre aberta para todos os que também esteja ajuda. Obrigada. Obrigada.